Olá, boa noite a todas e a todos. Bem-vindos ao oitavo seminário de História da Tradução e da Tradução Literária, este evento que vem acontecendo aí desde o dia 11 de novembro e que vai até o dia 20. Este evento é produzido e organizado pelo Núcleo de Estudos e Ensino em História da Tradução e Tradução Literária da Universidade de Brasília, o NETLIT, que é vinculado também ao POSTRAD, ao nosso Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução. Esta oitava edição se intitula História da Tradução, Narrativas, e acontece sempre aos finais dos dias marcados nos eventos, você encontra toda a publicidade nas nossas mídias, na página do Facebook do NETLIT e nas nossas mídias pessoais. Os webinários ficam gravados no canal do NETLIT e do YouTube, inclusive dos eventos passados, você pode acompanhar todos eles depois, quando não puder assisti-los ao vivo. Para receber certificado, você deve se inscrever durante cada palestra via formulário Google, disponibilizado no chat do YouTube, e fazer perguntas durante a apresentação. Hoje nós teremos dois webinários. O primeiro, que eu vou mediar, se chama Vozes Femininas nas Traduções Brasileiras do Drama Shakespeareano. E ele será feito com a professora querida Márcia Martins, da PUC do Rio de Janeiro. O segundo, que será, que começará às sete horas, será mediado pelo professor da Universidade Federal do Pará, Tiago Veríssimo. E ele vai apresentar dois professores. O professor Júlio Monteiro, da UNB, do Postrade, que vai falar sobre tradução e retradução em canonicidade, a literatura brasileira em neerlandês. E a professora Carolina Paganini, da Universidade Federal Fluminense, Niterói. E ela vai apresentar o webinário Pensar com o Sol na Cabeça, de Giovanni Martins, um fenômeno de crítica e tradução. A professora Carolina está com um problema de eletricidade na rua dela, lá em Niterói. Houve uma queda lá de um gerador de eletricidade. Segundo informações que ela conseguiu colher, normalmente deve estar tudo arranjado até o horário do seminário dela. Mas, de todo modo, o professor Júlio vai começar. Então, é o próximo seminário, tá? Esse agora, desse link, é só o da professora Márcia. Então, eu passo a apresentação da nossa colega queridíssima, professora Márcia do Amaral Peixoto Martins, que, na verdade, dispensa a apresentação, né? Porque ela é bastante conhecida e reconhecida no nosso meio acadêmico. A professora, desde 1986, membro do Corpo Docente do Departamento de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde ela leciona na graduação e na pós-graduação as disciplinas de teoria e prática da tradução. Ela é doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, é mestra em letras pela PUC do Rio de Janeiro e bacharel em letras pela PUC do Rio de Janeiro também. Ela fez pós-doutorado sob a supervisão de Elze Ribeiro Pires Vieira na Queen Mary University de Londres. E todo mundo sabe que a professora Elze Ribeiro Pires Vieira é uma das grandes responsáveis pela disseminação na Europa da teoria da tradução, vamos dizer assim, brasileira, né? Pelo menos os trabalhos que nós fazemos aqui. Os principais campos de pesquisa da professora Márcia são a historiografia da tradução e as reescritas brasileiras do cânone dramático shakespeariano. Então, eu vou chamar agora a professora Márcia. Olá, professora, muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez no Seminário de História da Tradução. Obrigada, obrigada, Germana. Boa tarde, boa noite a todos e todas. Aqui em Brasília, dizer boa tarde. Aqui ainda está claro. Muito obrigada pelo convite e pela organização do evento, junto com a Patrícia e o Rodrigo, esse trio incansável e cheio de ideias. A gente gosta de achar problema. Não, é muito bom. E é muito bom poder participar de mais essa edição do Seminário de História da Tradução. E mesmo a gente não andando lá no campus da Uniteira... Pois é, mas assim, encontrar os colegas mesmo virtualmente é muito bom. É muito bom mesmo. E agradeço também antecipadamente ao Abimael que vai interpretar. Isso, eu queria também... Desculpa, Márcia, eu queria aproveitar o seu gancho aqui e agradecer ao professor Abimael, que é professor da Unifap, não é, Abimael? É a Universidade Federal do Amapá. Ele é doutorando da Unesp de Araraquara, que está lá em Araraquara, nos ajudando aqui hoje sozinho, porque não tivemos a nossa outra parceira, que é a professora Sofia dos Anjos. Ela vai entrar só um pouquinho mais tarde. É isso, Márcia. Agora a palavra é sua. Está ótimo, obrigada. Boa palestra. Bom trabalho. Estou aqui nos bastidores. Volto na hora das perguntas. Está ótimo. Então, a minha proposta vai ser traçar um perfil ainda embrionário, das tradutoras da poesia dramática shakespeariana para o português do Brasil. E eu vou iniciar apresentando a vertente da sociologia da tradução com a qual eu venho trabalhando. e, em seguida, eu falo um pouco sobre as especificidades de se traduzir à obra dramática de Shakespeare e, no final, abordo as tradutoras. Nas últimas duas décadas, depois de mudanças de paradigma e viradas bastante importantes, os estudos da tradução voltaram o seu olhar de forma mais persistente para os fatores sociais que atuam sobre a tradução e com foco muito direcionado para os diversos agentes envolvidos no fenômeno tradutório. E, por isso mesmo, uma das perspectivas que vem se destacando cada vez mais no campo da tradução é a sociológica, que surgiu há relativamente pouco tempo, embora suas bases tenham sido lançadas nos estágios iniciais da disciplina, com a teoria dos polissistemas e os estudos descritivos da tradução. E, na transição para o século XXI, teve o início, um esforço para sistematizar uma sociologia da tradução, um esforço que resultou no que se pode chamar de virada sociológica ou virada social. E a vertente com a qual eu me alinho é a que se baseia em Pierre Bourdieu, propondo um modelo sociológico compatível com os princípios básicos das abordagens culturais dos estudos da tradução, uma vez que situa a linguagem no espaço sociocultural e a relaciona aos agentes humanos que, por sua vez, a manipulam em relações de poder. E essa perspectiva é compartilhada por outras abordagens culturalistas da tradução, como a esboçada por Susan Bessner e André Lefebvre. Para Bourdieu, o mundo social pode ser visto como um conjunto de campos simbólicos e a sociedade como um espaço hierarquizado e diferenciado, no qual as relações de poder são tão enraizadas nas práticas cotidianas que elas se reproduzem de modo amplamente inconsciente. A teoria social de Bourdieu se desenvolveu em torno de alguns conceitos-chave, dos quais destaco três que eu vou mencionar com mais frequência aqui. São eles os conceitos de campo, hábitos e capital simbólico. Então, só para relembrar, o campo é uma esfera de interação relativamente autônoma, onde os agentes que nela se inserem compartilham um conjunto comum de regras e objetivos, como é o caso do campo literário. O hábitos, produto inconsciente da formação, pode ser entendido como história incorporada, incrustada no corpo e na mente dos agentes, uma segunda natureza que orienta o agir, o pensar e o sentir dos agentes em sociedade. E capital simbólico é aquilo que se denomina prestígio ou honra e que permite identificar os agentes no espaço social. E, até o momento, as ideias de Bourdieu foram introduzidas nos estudos da tradução por meio de algumas linhas de pensamento, sendo que a linha que mais me interessa é a que enfatiza a prática tradutória, ou seja, como o tradutor e outros agentes atuam ao longo do processo tradutório e como esses agentes se interrelacionam. Essa é a perspectiva de Andrew Chesterman, apresentada no artigo The Name and Nature of Translator Studies, de 2009, que está traduzido pela Patrícia e o Rodrigo no Número da Belas Infiéis, de 2014. E, nesse artigo, o Chesterman identifica o interesse em se enfocar explicitamente o tradutor, em lugar do produto tradutório sempre tão priorizado. E, antes mesmo desse posicionamento de Chesterman, André Lefebvre já tinha colocado em evidência o papel dos agentes de reescrita na sociedade. Segundo Lefebvre, os reescritores e reescritoras têm o poder de criar imagens de um escritor, uma obra, um período, um gênero, e, às vezes, de uma literatura como um todo. Imagens, essas imagens criadas, elas tendem a alcançar mais pessoas do que o próprio texto de origem. E eu considero que esse pressuposto de Lefebvre pode corroborar a relevância de se identificar o hábitos dos tradutores individualmente, pela influência que o hábitos tem na criação dessas imagens. Então, a gente vê que os estudos descritivos já reconheciam a importância do fator humano na tradução e também em outros tipos de reescrita. E já tinham assumido, assim, um viés social. A sociologia dos tradutores se interessa por questões como, por exemplo, o hábitos dos tradutores, o seu capital simbólico, relações de poder, questões de gênero, atitudes dos tradutores com relação ao seu trabalho, a sua história, a influência e ideologia e ética dos tradutores. E é importante ressaltar que o interesse pela figura dos tradutores, não o tradutor, visto como entidade abstrata, mas os tradutores de carne e osso, como diz o Anthony Pym, não é absolutamente privilégio da vertente sociológica, e muito menos os conceitos gerados no âmbito desse viés teórico são os únicos que dão conta desse objeto de estudo. Então, eu cito aqui iniciativas como o Dicionário de Tradutores Literários do Brasil, o DITRA, da Universidade Federal de Santa Catarina, idealizado por Andréa Guerini, Marielene Torres e Walter Costa, que produziu até agora 309 verbetes redigidos a partir de informações que incluem questionário respondido pelos tradutores, com perguntas que cobrem aspectos da sua atividade, como trajetória de vida, método de trabalho e concepção de tradução. E, de acordo com Torres Guerini e Costa, o DITRA foi inspirado por ideias defendidas por Antoine Berman e Anthony Pym, teóricos para quem importam tanto a figura discursiva do tradutor quanto a sua figura material. Eu destaco também o grupo que pesquisa os escritores e tradutores brasileiros, vinculado ao Núcleo de Estudos em História da Tradução e Tradução Literária, o NETLIT, responsável pelas edições desse seminário. Núcleo esse, coordenado pela professora germana Henriques Pereira, da UNB. E entre os estudos desenvolvidos por esse grupo, eu cito a dissertação de mestrado de Milena Lacerda, que buscou traçar o perfil de tradutor de Mário Quintana, recorrendo, entre outras abordagens, às ideias de Antoine Bernan. Cito ainda a coleção Palavra de Tradutor sob a coordenação geral de Andréa Guerini, Dirce Valtricdo Amarante, Sérgio Medeiros e Walter Costa, que já tem quatro volumes dedicados aos tradutores Donaldo Schuller, Aurora Bernardini, Paulo Brito e Christopher Stone. Os volumes não seguem exatamente a mesma estrutura, mas todos trazem uma entrevista com tradutor ou tradutora, dados biográficos e excertos de traduções. E muito importante também é o esforço de pesquisadores e pesquisadoras como Denise Botman, Marlova Sef e Denis da Silva Reis, que mantêm blogs com informações muito ricas sobre tradutores e tradutoras. Pode-se dizer, então, que há bastante interesse no Brasil por seus tradutores e tradutoras, sendo que alguns até poderiam merecer mais destaque diante da contribuição que fizeram, como é o caso de dois que eu quero mencionar aqui, que são o Jair Campos e o Jorge Vanderlei, fazendo um rápido desvio do tema das tradutoras. O Jair Campos foi professor universitário, tradutor, poeta e expoente da geração de 45, e traduziu obras a partir de sete idiomas e de vários gêneros, inclusive peças como Macbeth, de Shakespeare, e Fausto, de Marlowe, e publicou pelo menos três livros com reflexões sobre tradução. E apesar de Jair ser mencionado em blogs de historiografia da tradução, ter um verbete nudita também, eu desconheço até o momento um trabalho mais aprofundado, monográfico, sobre a sua maneira de traduzir e suas crenças sobre tradução, que estão delineadas nos seus livros e ensaios sobre o tema. Por sua vez, Jorge Vanderlei, poeta e tradutor de poesia, inclusive dos 154 sonetos de Shakespeare, produziu dois trabalhos acadêmicos absolutamente pioneiros, a dissertação de mestrado em literatura brasileira, intitulada Tradução do Poema, Notas sobre a Experiência da Geração de 45 e dos Concretos. Ela foi defendida em 1983. E a tese de doutorado em Letras, de 1988, intitulada Tradução do Poema entre Poetas do Modernismo, Bandeira, Guilherme de Almeida e Abgar Renaud. Os dois trabalhos, sem dúvida, mereceriam ser não só publicados, mas também objeto de estudos aprofundados. Então, agora eu passo a enfocar alguns aspectos particulares de se traduzir Shakespeare, atividade na qual os tradutores homens têm se destacado em termos numéricos, como vai ser visto mais adiante. Quando se fala em Shakespeare, a imagem que vem à cabeça de muitos leitores e espectadores é de um escritor sentado em frente à mesa, manejando com destreza sua pena para escrever uma peça de teatro completa, com atos e cenas, e burilada à perfeição. Só que a realidade, como se sabe, é outra. As peças eram compostas fragmentariamente e os textos que conhecemos atualmente são o produto de séculos de edição. Como aponta Susan Bassnett, apesar do status canônico das peças, elas nunca foram destinadas a ser grandes obras literárias. São, na verdade, um conglomerado de discursos e cenas escritas de forma fragmentada, especificamente para atores famosos daquela época. E é por essa razão que, em alguns casos, há muita inconsistência dentro da mesma peça. A trama e a caracterização dos personagens são meio incoerentes. Na verdade, o teatro é e sempre foi colaborativo, feito a múltiplas mãos por atores, técnicos, escritores, diretores, patrocinadores, mecenas, entre outros. O texto é apenas mais um elemento que contribui para que o produto final seja realizado no palco em frente ao público. Daí a importância cada vez maior que vem sendo dada, no caso da tradução de textos teatrais, a interação do tradutor com toda a equipe envolvida na peça, para que se negocie e ajuste a tradução na fase preparatória da montagem. Novamente citando Bassnett, os tradutores não têm como saber o que um ator considera incenável, mas se estivessem trabalhando em conjunto, reformulando e revisando as palavras conforme os ensaios acontecem, a peça poderá adquirir vitalidade e emoção. E é isso que deveria, idealmente, acontecer nas traduções de Shakespeare. Só que nem todos os tradutores de peças de Shakespeare fazem suas traduções a pedido de um encenador e têm a oportunidade de participar da montagem do espetáculo. Muitas vezes a tradução se destina a uma publicação, sem a criação colaborativa inerente a uma proposta cênica. E todos esses tradutores trabalham necessariamente com um texto-fonte inautêntico no sentido escrito, na medida em que nenhum texto shakespeariano disponível reproduz de fato o que Shakespeare teria escrito. Há peças que foram publicadas algumas vezes, ainda durante a vida do autor, e com diferenças significativas entre as edições, e outras que só foram publicadas postumamente. No decorrer da sua vida como dramaturgo, Shakespeare publicou apenas 18 das suas 38 peças, ou 39, como diz o cânone atualizado. Ao lado de edições com textos razoavelmente confiáveis, havia edições não autorizadas, com discrepâncias textuais facilmente percebidas hoje. E essas edições poderiam se originar quer de uma versão pirateada, ou seja, transcrita durante uma apresentação ou reconstituída de memória por um ator da companhia, ou então se originar de um manual de palco, que seria o texto com o qual autor e atores trabalhavam, sofrendo revisões constantes no processo colaborativo de montagem. E foram os editores do século XVIII, quando Shakespeare já era considerado um clássico, que começaram a tentar elucidar e emendar os textos, dando então início às edições críticas. Ao longo do tempo, houve incontáveis edições e editores, e o fato de os tradutores shakesperianos costumarem tomar uma edição como base, mas consultar várias outras, e outras provavelmente divergentes, pode qualificar essas traduções como compilativas ou conflacionadas, por resultarem de múltiplos textos-fonte. Esse certamente será o caso de um tradutor de Hamlet que se propõe a realizar sua tradução a partir de um amálgama de versões e edições, buscando um Hamlet totalizante. E esses aspectos da tradução de textos teatrais, e especificamente da poesia dramática shakesperiana, ainda são acrescidos de uma série de decisões gerais que precisam ser tomadas com relação à métrica, rima e dicção, por exemplo. Essas características externas e internas dos textos shakesperianos, complementadas por tantas outras, como, por exemplo, a imagística, os jogos de palavras, as topicalidades com o contexto político, social e cultural, elizabetano, jamesco, e as referências a obras da antiguidade clássica, todas essas características evidenciam a complexidade dessas traduções. É uma tarefa que requer conhecimentos e habilidades múltiplos e sofisticados por parte dos tradutores e tradutoras, o que por si só justifica o interesse por suas concepções, hábitos e comportamentos tradutórios. E considerando exclusivamente as traduções integrais publicadas em forma de livro, podemos contabilizar, desde 1933, o marco inicial dessas traduções, que foi o Hamlet de Tristão da Cunha, 217 traduções brasileiras das 39 obras dramáticas de Shakespeare. Até o momento, e tem o slide, Rodrigo, se você puder trocar o slide. Obrigada. 36 tradutores individuais, uma dupla e um coletivo assinaram traduções integrais de peças do Cânone, um grupo no qual se incluem apenas nove mulheres. São, então, 28 tradutores, 73,5%, nove tradutoras, 23,5%, e um coletivo. No gráfico seguinte, o gráfico 2, Obrigada. Podemos ver a distribuição das traduções. 150 peças traduzidas por homens, 69%, 66 por mulheres, 30%, e uma traduzida por um coletivo. Então, chegamos nas vozes femininas, sendo que a minha proposta de enfocar as tradutoras shakesperianas a partir da vertente burgesiana da sociologia da tradução, inclui a intenção de determinar o hábito de cada uma delas. A tradução sempre foi uma atividade franqueada às mulheres e considerada adequada para elas, ao contrário da criação autoral, que durante muito tempo esteve fora do seu alcance. No ensaio de 2011, Susan Bassness diz o seguinte, abre aspas, Quando começamos a examinar a história das literaturas no que diz respeito à tradução, é interessante ressaltar o papel desempenhado pelas tradutoras, cujo trabalho frequentemente teve imenso impacto, embora sua contribuição seja, de modo geral, pouco valorizada e seus nomes muitas vezes esquecidos. Fecha aspas. E complementa que, do século XVII, a era vitoriana, a tradução parecia oferecer uma oportunidade às mulheres de se libertarem do papel tradicional de anjos da casa e de falar, muitas vezes, de forma radical, através da obra de outro escritor. A tradução inauguradora de Tristão da Cunha foi logo seguida por duas, de Berenice Xavier, o que poderia criar a expectativa de uma presença marcante das mulheres nesse campo, mas isso não se confirmou. Essa expectativa se justificaria não só pela presença de uma tradutora nos primórdios das traduções integrais das peças de Shakespeare no Brasil, mas também pela força das suas personagens femininas, das personagens shakesperianas. Uma galeria de mulheres maduras, independentemente da idade, sedutoras, decididas, eu gostaria de dizer empoderadas, mas virou um clichê, mas seria o caso, se aplicaria perfeitamente. E entre essas personagens se destaca, por exemplo, Julieta, possivelmente a primeira adolescente feminista da literatura, e Cleópatra, no outro extremo, digamos, de um eixo etário. Isso para citar apenas duas. Mas o fato é que depois dessas duas comédias, somente 30 anos e 51 traduções depois é que uma tradutora assinou novamente um Shakespeare brasileiro, dessa vez, Ana Amélia Carneiro de Mendonça, com o seu Hamlet de 1968. Aí temos aqui o outro slide com a primeira parte do quadro de tradutoras e as peças que elas traduziram. Esse primeiro quadro mostra a atuação das tradutoras ainda no século XX e as peças traduzidas que publicaram. E assim foram-se seguindo traduções sucessivas por poetas, estudiosos, dramaturgos, até que em 1990 foi publicada a primeira tradução de Bárbara Eleodora, que traduziu no total 37 peças e em seguida, a partir de... Em seguida não, 10 anos depois praticamente, a partir de 1988, tiveram início as traduções de Beatriz Viegas Faria, que já traduziu para a LPM 21 peças, entre tragédias, comédias e dramas históricos, como se pode ver na continuação do quadro, no próximo slide. Obrigada. Vou deixar aí, assim, só para vocês terem uma ideia. Essa é a segunda parte do quadro de tradutoras e as peças traduzidas. Então, esses quatro nomes que haviam traduzido até então passaram a ter a companhia de Aila de Oliveira Gomes e Marilise Bertin, com duas peças cada, e a Imara Cunha Rezende e Bruna Beber, que traduziram uma peça cada. Ainda nos anos 70, Marilande Moraes traduziu uma única peça também. E por uma questão de tempo, eu vou me concentrar aqui em cinco dessas tradutoras, seguindo dois critérios. Um é a disponibilidade de dados, tanto biográficos como sobre visões de tradução e projetos tradutórios, o que permite, esses dados costumam permitir tecer considerações ou mesmo indagações sobre os respectivos hábitos. E por esse critério, então, não vou poder enfocar Marilande Moraes, tradutora de Lear, nem Aila de Oliveira Gomes, professora de língua e literatura inglesa da UFRJ, que também traduziu Lear e depois Conto de Inverno. O segundo critério é simplesmente temporal, não contemplando as tradutoras que começaram a atuar a partir de 2010, que são Marilise Bertin e Bruna Beber. Começa, então, por Berenice Xavier. E durante muito tempo, foi praticamente impossível obter informações sobre ela, até que a tradutora e historiadora da tradução, Denise Botman, supriu essa lacuna no seu blog Não Gosto de Plágio, em 2015. E, por sua vez, essas informações foram a fonte para o verbete do Ditra, postado posteriormente. Segundo Botman, Berenice inicia suas atividades de tradutora profissional em 1936, na Atena Editora, de propriedade de um importante líder antifazista entre as colônias italianas no Brasil e simpático ao movimento trotskista, isso na era Vargas. Como o irmão de Berenice já traduzia para Atena, foi provavelmente por meio dele que ela passou a traduzir para a editora. Ela foi responsável pelas primeiras traduções brasileiras da Megera Domada e o Mercador de Veneza. E é interessante que o título A Megera Domada, escolhido para a tradução de The Taming of a Shrew, acabou sendo adotado por sete das oito traduções da peça publicadas no Brasil. Muito embora esse título não reflita a ideia de processo, no caso, a domação, expressa pelo título original. A exceção é Newton Beleza, que em 77 optou pelo título Amansando Catarina, em convergência com as traduções portuguesas, que são intituladas Amancia de uma Fúria e o Amansar da Fera. A produção tradutória de Berenice Xavier vai de 36 aos anos 60, contemplando títulos de Dickens, Melville e vários outros autores importantes. E, com relação à sua concepção de tradução e estratégias tradutórias, eu não tive acesso ainda a outras fontes além das traduções em si. As duas comédias de Shakespeare foram traduzidas integralmente em prosa, seguindo a ortografia da época, anterior à reforma de 1943. As falas são concisas, como se espera de um texto teatral, empregando sintaxe predominantemente direta, mas muitas mesóclises e ênclises com contrações, como farmeês e mostráilho, o que soa bastante datado. Mas o vocabulário, por sua vez, é muito acessível, com palavras que estão em uso até hoje. Não tem arcaísmos nesse léxico. E também não consegui obter ainda informações como foi a escolha das duas peças traduzidas. Se por sugestão da própria tradutora, o que indicaria um interesse maior por determinados gêneros, temas, tramas e até agendas implícitas ou explícitas, ou por decisão de outros agentes. De qualquer forma, diante de uma tradutora descrita por Denise Botman como simpatizante trotskista, seria natural que ela se interessasse não por traduzir comédias de Shakespeare, mas sim seus dramas históricos, como Ricardo III, Henrique IV, em que a política é um tema central. Ou mesmo as peças romanas, como Coriolano e Júlio César, em que Shakespeare discute questões como conspirações, ascensão de tiranos, a truculência do poder, o que permite a alegorização de situações contemporâneas. No entanto, foi traduzir precisamente a megera, considerada por muitos a única peça machista de Shakespeare, que termina com a triunfal subjugação da protagonista por seu marido, como resultado de uma aposta. É evidente que essa escolha pode ter sido decorrente de uma série de fatores, independente da vontade da tradutora, mas, por outro lado, não há como não notar a ironia da situação. Eu passo agora, então, a enfocar Ana Amélia Carneiro de Mendonça, uma intelectual que, nascida em 1896, quando as mulheres brasileiras não votavam, não dirigiam automóveis, nem estudavam universidades, foi uma verdadeira revolucionária dos costumes. Tinha uma personalidade considerada fascinante. Amante dos esportes, chegou a jogar futebol, na época, um esporte apreciado pela melhor sociedade carioca, como se dizia. A aventureira atravessou a Europa, o Oriente e a África de carro e trem. Feminista, atuou em defesa dos direitos das mulheres e nas iniciativas promovidas pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, e foi a primeira mulher a integrar o Tribunal Eleitoral. Era muito empreendedora, até chegou a fundar a Casa do Estudante do Brasil, conseguindo doações de políticos e membros da sociedade. Poeta parnasiana publicou seu primeiro livro de poesia aos 14 anos e traduziu poemas de várias línguas. Ana Amélia começou a traduzir trechos de obras de Shakespeare a pedido da filha Bárbara Eleodora, que precisava dessas traduções para suas aulas de teatro e conferências. Mais adiante, ela se animou também, por solicitação da filha, a traduzir em prosa e versos de cassílabos Hamlet e Ricardo III, publicadas, respectivamente, em 68 e 93. Nessas traduções, ela buscou uma linguagem acessível para permitir uma compreensão imediata por parte do público, como o próprio Shakespeare se preocupou em fazer na sua época. Mas, ao mesmo tempo, ela procurou evitar tanto o extremo de uma dicção arcaizante quanto o de uma atualidade excessiva com regionalismos ou coloquialismos transitórios, segundo o paratexto de uma edição. Ana Amélia foi uma poeta que, na sua versão tradutora, se preocupou fundamentalmente em preservar ou recriar a poesia de Shakespeare, em uma atuação para a qual o seu hábito a conduziu. Apesar de todo o engajamento com causas sociais e feministas, não há evidências para se atribuir a escolha dessas duas peças especificamente a essa agenda, até porque a própria Bárbara afirmou que as traduções foram feitas para atender a necessidades dela, a própria Bárbara, nas suas aulas. Os diferentes excertos, como o soneto do Peregrino de Romeu e Julieta, que eu vou compartilhar com vocês, pois é uma unanimidade em termos de tradução inspirada, então, se o Rodrigo puder passar para o próximo slide, eu não vou ler, eu só vou compartilhar, porque é belíssimo. Esses excertos foram posteriormente incorporados por Bárbara Eleodora quando ela passou, ela, Bárbara, passou a publicar suas próprias traduções. Então, a gente tem aqui uma simbiose interessante. Vários fragmentos traduzidos por Ana Amélia estão incorporados, mesclados às traduções assinadas por Bárbara Eleodora, assim como as duas peças integralmente traduzidas por Ana Amélia e que nas edições recentes levam a assinatura de ambas após uma revisão para atualizar um pouco o texto, frequentemente constam como traduções de Bárbara Eleodora nos catálogos de editoras, bibliotecas e livrarias. E é costumeiro dizer que Bárbara Eleodora traduziu todo o cânone shakespeariano. Então, tem essa simbiose entre as duas. Indo da mãe para a filha, chegamos a Eleodora Carneiro de Mendonça, reconhecidamente uma das maiores autoridades na obra shakespeariana. Ela adotou o nome de autora de Bárbara Eleodora inspirada em uma poeta e ativista política do século XVIII, no que pode ser uma indicação de postura feminista de sua parte, seguindo a tradição da mãe. Começou a traduzir Shakespeare no final dos anos 70, mas a sua familiaridade com o autor teve início bem mais cedo, aos 12 anos, quando recebeu da mãe um volume de obras completas de Shakespeare no original. A Bárbara cresceu num ambiente de forte apelo à intelectualidade. Como relata a entrevista, seus pais liam muito e havia sempre um ambiente muito propício à cultura e à leitura e à literatura na sua casa. E o amor pelo teatro também surgiu cedo, ainda criança, e se aprofundou quando foi terminar a graduação nos Estados Unidos na área de língua e literatura inglesa e privilegiou cursos ligados a teatro, história do teatro, teatro contemporâneo e, sobretudo, Shakespeare. Alguns anos depois do seu retorno ao Brasil, ingressou na escola de teatro tablado e chegando a atuar como atriz e diretora. Tornar-se professora de teatro foi, então, um caminho natural que também levou para a crítica teatral, uma atividade que exerceu ininterruptamente por 28 anos após a sua aposentadoria na universidade. E, perpassando toda essa trajetória de vida que moldou o seu hábitos, esteve a tradução, predominantemente voltada para textos de Shakespeare e sobre Shakespeare. E esse hábitos a fazia valorizar a dimensão cênica das obras que traduzia, tendo grande preocupação com a encenabilidade e a falabilidade. Ela dizia que eu quero escrever um texto que não destronque o queixo do ator. E, ao traduzir, ela levava em conta primordialmente a função dramática da obra shakesperiana, que foi escrita para o palco. Por isso mesmo, fazia questão de reproduzir em português a combinação de prosa, versos brancos e versos rimados de cada peça, diante da relevância dramática da forma original. Para as passagens em verso, usava o decacílabo. E aos defensores das traduções integralmente em prosa, para quem o teatro em verso é anacrônico, ela sempre respondia que o verso ajuda o ator na medida em que dá a cadência das falas. Em suas entrevistas, depoimentos e paratextos, não há elementos que revelem escolhas de peças motivadas por algum tipo de agenda, seja feminista, política ou outra. Mas o que se observa é que a trajetória de vida de Bárbara foi diferente daquela da maioria de suas contemporâneas, fruto de opções pouco ortodoxas para a época, embora hoje sonhem como naturais e esperadas. Numa entrevista que tem um trecho no próximo slide, ela diz o seguinte, ao longo da minha vida profissional, sempre tive relações com antigas colegas de colégio. A maior parte casou, foi ter filhos e não fez mais nada, ficou em casa. Eu fiquei trabalhando o tempo todo, difícil você ter diálogo com interesses completamente diferentes. O fato é que as atividades realizadas por Bárbara, que sempre giraram em torno do teatro, como professora, crítica, jurada de importantes prêmios na área, dirigente do Serviço Nacional de Teatro, fizeram com que ela construísse uma carreira de excepcional sucesso, reconhecido no Brasil e no exterior, e chancelado por prêmios e comendas. Todas essas conquistas profissionais, somadas ao prestígio intelectual do seu meio familiar, lhe garantiram, como seria de se esperar, um grande capital simbólico, transferível para seu legado de obras e traduções. Eu não vou me deter na sua visão de tradução, porque já foi abordada no webinário da André Guerini no dia 13. Então, eu ressalto apenas que suas concepções e a atuação são fruto do hábito de alguém que sempre amou, admirou e entendeu profundamente o teatro e Shakespeare e se tornou tradutora para despertar no público em geral, alunos, espectadores, leitores, o mesmo amor, admiração e entendimento. E a próxima tradutora que eu vou enfocar é a Imara Cunha Rezende, pesquisadora de grande prestígio nacional e internacional no universo dos estudos shakespearianos, que se autodefine como professora, pesquisadora e crítica literária. Professora de literatura inglesa e comparada na UFMG diz não se ver como tradutora, pois nunca traduziu profissionalmente. As traduções que costuma fazer são de citações de Shakespeare e parte de textos teóricos sobre ele para inserção em suas próprias publicações críticas. Até agora, a única peça que traduziu integralmente para o português foi Trabalhos de Amor Perdidos, por solicitação de um grupo de teatro que queria montar a peça. No momento, a Imara está envolvida com a versão para o inglês da apropriação da peça A Tempestade, feita por Augusto Boal. Ela escolheu traduzir essa reescrita de Boal pela ressonância que tem com a pesquisa que ela própria desenvolve sobre as apropriações brasileiras da obra shakespeariana feitas pela cultura de massa, que incluem adaptações de peças e sonetos para o cinema, televisão, quadrinhos, mangás e literatura de cordel. E a Imara tem ainda uma característica muito forte que é o empreendedorismo. E entre as suas inúmeras iniciativas, posso citar a criação do Centro de Estudos Shakespeareanos, o SESH, em 1990, com os membros que são pesquisadores da área e, ao longo de 30 anos, o SESH promoveu inúmeros eventos como colóquios, seminários e cursos com especialistas nacionais e estrangeiros, além de assessorar grupos teatrais em montagens de peças do autor. Tem também o projeto Shakespeare e as Crianças, criado em 2003, que envolve oficinas semanais de discussão de texto com cerca de 40 crianças, focalizando peças de Shakespeare escolhidas pelo grupo para um trabalho de cidadania e educação cultural. E tem também a criação do selo SESH na editora mineira Tessitura, com o objetivo de publicar traduções e textos críticos sobre Shakespeare. Esse selo lançou duas peças traduzidas e quatro obras críticas de 2006 a 2018. E, como editora geral do selo, a Aymara definiu que as traduções das peças deveriam ser norteadas por princípios de tradução cultural. E buscar, e agora eu vou citá-la, e está no próximo slide, a citação, resgatar as ideias, as criações verbais, a imagística, a riqueza sonora e rítmica e as estruturas dramáticas de Shakespeare, tornando-as acessíveis aos leitores e ou plateias brasileiras, sem vulgarizá-las ou deturpá-las com rodeios ou linguajar pseudo-culto, que, na ilusão de se aproximarem do bardo, apenas contribuem para a incompreensão do seu pensamento e o desinteresse por sua obra. Complementando as noções sobre tradução de Aymara, que transparecem da proposta para as traduções do selo SESH e também no paratexto prefacial de Trabalhos de Amor Perdidos, da peça que ela traduziu, ela comenta algumas decisões tomadas, como a tentativa de conservar o esquema métrico de Shakespeare, traduzindo em prosa e versos de cacílabos e de manter a comicidade e a ironia dos jogos de palavras, recorrendo, quando necessário, a transposições culturais que conservassem o sentido original, ao mesmo tempo que os expressassem através de formas que são próprias da cultura brasileira. E a trajetória profissional de Aymara, que ajudou a construir o seu hábitos, tem sido de dedicação ao ensino e à pesquisa sobre o teatro de Shakespeare em sua época, bem como de iniciativas em torno da sua difusão, inclusive sendo ela uma batalhadora incansável pela deselitização da imagem de Shakespeare. E esse hábitos que vem informando suas traduções agrega ainda elementos de uma forte consciência política e do papel da mulher na sociedade. E ela diz a respeito da sua tradução de Trabalhos de Amor Perdidos, conforme está no próximo slide, se eu puder passar, Rodrigo, o slide seguinte, ela diz assim, na minha única loucura que seria essa tradução, busquei, sim, reproduzir a presença de valores e críticas subliminares a muitos deles, evocando situações atuais, visto ser meu objetivo a comunicação a um público não acostumado às peças de Shakespeare. E ela diz também, a atitude constante de Shakespeare em relação à superioridade da inteligência feminina, em especial nas comédias, é evidente em trabalhos e eu jamais poderia perder de vista esse fato. e eu chego então à última voz feminina enfocada ou evocada aqui, que é de Beatriz Viegas Fahia. A Beatriz é tradutora formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado e doutorado na área de tradução de Shakespeare. Integra o corpo docente do bacharelado em letras e tradução da Universidade Federal de Pelotas e há duas décadas vêm ministrando cursos e oficinas de tradução, tradução teatral e Shakespeare. Portanto, tanto a sua formação como a sua atuação profissional são voltadas predominantemente para Shakespeare. E depois de alguns anos de atividade como tradutora de textos de ficção e teatrais, começou a traduzir Shakespeare em 1997 com Romeu e Julieta a convite da editora LPM, que queria publicar mais títulos além dos quatro traduzidos por Milor Fernandes. Desde então, traduziu 21 peças, várias delas encenadas por grupos brasileiros de teatro. E ela se preparou para fazer essas traduções do projeto da LPM, desenvolvendo uma vasta pesquisa a partir de edições anotadas em língua inglesa, outras traduções das peças para a língua portuguesa e, claro, estudos sobre Shakespeare e o teatro elizabetano. A sua inquietação principal como tradutora reside nas dificuldades do subtexto, as linhas, os não ditos, os pressupostos, os subentendidos. E tem sido, especialmente, nos estudos de semântica e pragmática, que costuma encontrar algumas respostas teóricas a questões até então irrespondidas da prática tradutória. Logo de saída, quando iniciou-se esse projeto, ela decidiu traduzir em prosa para não ficar engessada, palavras dela, engessada na métrica, uma vez que desejava se espalhar, desejava espaço para lidar a seu modo com trocadilhos, por exemplo. Ela diz que, uma vez livre das restrições da versificação, pode usar de todos os recursos para tentar manter no português de hoje o máximo possível das várias camadas de significação encontradas nos versos da dramaturgia de Shakespeare, conforme as vai identificando, graças aos estudos shakesperianos. Para esse fim, procure encontrar soluções que veiculem as mesmas entrelinhas, preservando-as como subentendidos. Essa preocupação e as soluções dela decorrentes revelam a fundamentação teórica que se origina da formação de Beatriz como semanticista. E ela faz também a seguinte observação sobre o seu comportamento como tradutora. Está nesse slide que já está aí. Existe também o meu jeito próprio de escrever. Eu tenho contos poemas publicados que interferem no processo tradutório exatamente no sentido de não interferir no texto do autor estrangeiro. É também por ser escritora que consigo reconhecer no trabalho de outro autor as técnicas de composição. E é possível perceber o papel que tem a formação de Beatriz como semanticista e as suas facetas de poeta e escritora na constituição do seu hábitos. Os prefácios de sua autoria que vem complementando as edições mais recentes das peças traduzidas bem como as entrevistas que concede são iluminadores quanto a sua visão de tradução em geral de tradução de Shakespeare e dos seus objetivos e estratégias nesse tipo de tradução. nos dois próximos slides ela elabora a sua visão de tradução como vocês poderão ler. Eu vou deixar para vocês lerem se você puder mudar, Rodrigo o próximo slide passar para o próximo slide. E a sua metalinguagem sobre tradução é muito bem elaborada e detalhada detendo-se sobre diversas questões de tradução diacrônica que afetam em particular o trabalho com os textos shakespearianos. Uma delas bastante importante diz respeito ao vocabulário. Como se sabe Shakespeare criou mais de duas mil palavras e expressões. E a Beatriz dá como exemplo o termo coração de pedra que foi cunhado por ele em Noite de Reis. Não existia antes na língua inglesa, mas hoje é uma expressão conhecida em várias línguas. Aí Beatriz pergunta ou se pergunta o que fazer na tradução? Repetir a expressão que hoje é um grande clichê provocando um efeito estético oposto ou inventar em português como Shakespeare inventou em inglês? Complicado, não? Ela pergunta. E isso é uma questão porque Shakespeare criou tantas expressões que hoje fazem parte do dia a dia e o ciúme sobre o ciúme o admirável mundo novo que hoje são clichê. Então, em vez dele soar como um grande inovador da linguagem, ele vai parecer alguém que se vale de um monte de clichês. Então, o tradutor tem que pensar nisso também, tem que considerar isso. Falar do monstro de olhos verdes que é o maior clichê sobre ciúme, por exemplo. Bom, então, Beatriz é a tradutora com mais títulos do cano Shakespeareano publicados depois de Bárbara Eleodora. O seu capital simbólico é bastante significativo derivado da sua atuação docente consistente produção tradutória poética e crítica, títulos acadêmicos conquistados e prêmios recebidos tanto por suas traduções quanto por sua poesia. Mas ela nunca pensou em traduzir alguma peça de Shakespeare pensando em criar alguma ressonância com o momento atual, fosse de ordem política ou qualquer outra. Isso porque, segundo ela, se houver agendas, elas deverão ser de quem vai usar o texto shakespeariano para os seus projetos de produção teatral e não uma decisão dela tradutora. Então, só para encerrar, mesmo com as contribuições de Marilise Bertin e Bruna Weber nessa última década, o número de tradutoras continua proporcionalmente inferior ao de tradutores. Enquanto há muitos tradutores shakespearianos em atividade, com projetos de traduções de peças em andamento, do lado das tradutoras não parece haver o mesmo entusiasmo, mas esperamos que a médio prazo as mulheres voltem a contribuir com as leituras, traduções e interpretações dos textos shakespearianos produzidas por seu hábitos feminino, de agentes de reescrita, de especialistas em teatro e em Shakespeare, de poetas, de professoras, ou outros tantos. tendo sempre em mente que as reescritas criam imagens de obras e autores, a relevância de traçar perfis de reescritores e reescritoras, sobretudo de clássicos literários, vai muito além do valor anedótico, de mera curiosidade, de um detalhe a mais, porque é esse perfil que inclui concepções de tradução, hábitos e comportamento tradutório que vai ter papel preponderante na inserção e recepção dessas obras e autores no nosso sistema cultural. E no caso de Shakespeare, os perfis de reescritoras especificamente, despertam especial interesse diante da forte ressonância das peças com questões contemporâneas e da valorização da mulher por meio de personagens femininas tão emblemáticas. Então, é isso. Obrigada. Obrigada aos intérpretes. Desculpe se eu apressei um pouco. Foi maneiro. Os meninos que estão aí. Obrigada, Diego, por você ter vindo aqui ajudar. Eu acho que aconteceu algum problema com a eletricidade lá da casa do Abimael, foi isso? O Diego acha que não sabe, não, é só colaboração mesmo. Muito obrigada, gente. Então, Márcia, muito boa a palestra, ótimo, como sempre, né? Vários exemplos, você de uma maneira muito didática, e como eu estava dizendo aqui nos bastidores, né? Eu gosto muito das suas falas, porque você é sempre muito didática, sempre coloca fundamentação teórica, sempre mostra de onde você está partindo, e desta vez não foi diferente, você introduz a sua fala situando, então, o seu locus de enunciação, não é? A partir da sociologia da tradução, que é uma teoria de que nós gostamos muito, né? Porque ajuda muito a pensar essas trocas simbólicas, né? como diz o Bourdieu, como diz a Pascale Casanova, né? Eles tratam da universalização do literário, mostrando como a mediação feita pela tradução, né? Tem essa responsabilidade que já estava colocada desde o Walter Benjamin, Que é da sobrevivência das obras, então, a gente tem também esse cânone shakespeariano, que é feito não só das obras originais, mas como de todos os grandes clássicos feitos também pelas traduções, né? E isso é um trabalho super interessante, super rico, porque realmente traz a historicidade das traduções, né? E de como elas são importantes para a teoria da literatura, como elas são fundamentais para a história e para a crítica literária, não é, Márcia? E para a literatura comparada, não é? Exatamente isso que você está fazendo, né? Um trabalho maravilhoso de sociologia da literatura e de sociologia da tradução, né? Me lembra muito o trabalho da Anny Brisset, que eu não sei se você conhece, que ela é também da sociologia da tradução, né? Uma das pioneiras que trabalhou com a tradução do teatro, né? Ela é citada pelo Berman e por todos os outros. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí sobre essa triangulação, né? Da teoria da tradução, a teoria literária, a literatura comparada e a história crítica literária, né? E a importância da tradução nesse meio aí. Bom, eu acho que, assim, a visão que a literatura comparada tem sobre tradução e o papel da tradução é um pouco diferente da que nós nos estudos da tradução temos, né? Então, é um pouco diferente. Mas, o fato é que essas imagens, né? Não só a questão da influência, que hoje não se fala mais em influência, né? Se fala em ou contaminação ou, enfim, outros termos, né? que não não sejam tão associados à literatura comparada. À subalternidade, né? É. Que não seja associada à subalternidade, porque a influência, na verdade, ela traz essa subalternidade. O Antônio Cândido fala muito de filtro, né? Ele fala que um autor pode ser filtrado pelo outro e depois disseminado. É uma ideia mais interessante do que essa da influência, né? Sim, pois é, porque tem isso. A literatura comparada também está mudando, né? Então, já está caminhando e não é uma visão mais antiga da literatura comparada, mas, assim, eu acho que existem várias perspectivas, né? Para se entender e valorizar o papel da tradução. Então, você vai pelo Berman, tem essa linhagem, né? Benjamin, Berman, tem a linhagem dos estudos descritivos, que já traziam no seu bojo esses princípios, esses interesses que com a sociologia da tradução ficaram mais explícitos, encontraram também uma possibilidade de serem trabalhados, né? Com uma teoria, uma metodologia mais robusta. Então, são várias formas. A crítica também, quando é uma crítica mais alinhada com os estudos da tradução, né? Então, valoriza também o papel, quando valoriza o papel da tradução, aí também é um caminho e também vai enfocar os agentes. Quer dizer, a ideia básica é focalizar os agentes, né? e não o tradutor abstratamente. E o que eu acho mais interessante, além de todas as possibilidades que essa vertente sociológica nos traz, né? Tem aquela linha da Casanova, do Heimbrun, da Sapirro, que aí vê as focas, né? E essas relações de poder e de dominador, dominado, língua dominante, dominada, aí é uma outra, um outro foco, né? Mas ainda assim é muito interessante também. Então, essa abordagem, essa vertente sociológica, acho que ela é muito rica e essa da sociologia do tradutor, né? Porque como o Chessman coloca, a sociologia pode se subdividir, né? Na visão dele, em sociologia das traduções, quer dizer, vai ver o produto dos tradutores, né? e a sociologia do traduzir, né? Que vai enfocar o processo. Então, não é que só o agente, só o tradutor seja enfocado, mas é uma, um referencial que dá toda, quer dizer, nos instrumentaliza para enfocar a figura do tradutor individualmente, e eu acho muito oportuna essa imagem do Pima, dos tradutores de carne e osso, né? Então, me lembra até o Shylock do Mercador de Veneza, né? Naquele monólogo, naquela, no Solilóquio famoso, que ele diz, a gente não sangra quando é, quer dizer, é o tradutor de carne e osso mesmo, porque é a formação do tradutor, o que ele vivenciou, os interesses que foram sendo, o atraindo ao longo da vida, isso vai determinar muito fortemente o trabalho dele como tradutor, e as imagens dos autores e de obras que ele vai construir com as suas traduções. Então, o que o leitor vai ler é aquele autor X filtrado, usando essa metáfora ótima, filtrado pelo tradutor e os seus hábitos, ou os mais diversos hábitos que você vai acumulando. Então, essa eu acho que é o que atrai na sociologia da tradução, nas diferentes vertentes. No Berman, no Pour une critique, aquele por uma crítica, um esboço da tradução, ele faz isso, ele junta a crítica que já tinha sido elaborada, exatamente, ele vai pegar a Anne Brisset, que é a da sociologia da tradução, o Polissistemas e o Mechonique, que são os três que ele considera que desenvolveram melhor essa crítica da tradução e análise das obras literárias traduzidas e a análise dos perfis de tradutores. e a partir daí ele faz, ele expõe esse esboço de crítica, o que pega essa parte, exatamente, essa parte que você traz aí desse ponto do perfil do tradutor. Só que ele usa a parte de crítica e de tradução juntos. Ele não faz só o perfil em separado, ele começa a partir do perfil e ele vai até mais à frente na análise das obras. Porque é sempre esgotante, né? A gente tentou fazer lá com a Milena, você foi na banca, teve a Patrícia Correia, não é a Costa que está aqui com a gente, é a outra, a Correia, que fez o mestrado sobre o Drummond, tradutor da fugitiva do curso, né? E tem também esse mestrado que faz parte do nosso projeto dos escritores tradutores, né? Mas é muito interessante, Márcia, eu não vou ficar aqui só batendo papo contigo, senão a gente vai até meia-noite, deixa eu passar aqui para os meninos, os nossos professores e colegas que eles estão fazendo perguntas aqui ao vivo, tá? Então, o Marcelo Araújo está colocando aqui alguns comentários, ele colocou estarmos livres das métricas é realmente muito bom, depois ele pergunta, gostaria de perguntar se existe uma alternativa em vista para teatro, para o futuro do teatro, que tem sido castigado pela pandemia, assim como a cultura em geral. Acho que essa é uma pergunta mais, mais um comentário, né? Mais geral, não sei se você quer responder, Márcia. Eu até sou muito bem impressionada, assim como outras pessoas, com o vigor do teatro na época da pandemia, porque eles estão promovendo apresentações e as pessoas estão comparecendo, acho que... Comprando ingresso. isso. Então, assim, o teatro já estava muito reduzido em termos de repertório, porque não tinha, pelo menos assim, no Rio de Janeiro, aí você pegava um teatro pequeno com três peças ao mesmo tempo, que tinham que ter um mínimo de cenário, porque você tinha que ter um revezamento, né? Então, privilegiando muitos monólogos, então não estava num momento especialmente rico. E agora, com essa possibilidade de ser online, ele está conseguindo, não vou dizer sobreviver, porque deve estar... É claro que é muito difícil, né? Mas, assim, inclusive está angariando, pelo que eu vejo, um público que já tinha aberto mão de ir ao teatro, porque o teatro no Rio de Janeiro é tarde. Então, você tem um exemplo, o municipal teatro municipal. As apresentações são às nove da noite, então, muita gente já tinha aberto mão de ir ao teatro por causa disso, porque é tarde, não tem segurança, no centro, por uma série de motivos. Então, esse público que estava afastado, já tinha desistido do teatro, está sendo atraído. Então, eu acho que, assim, até que houve uma certa reação muito positiva no sentido de... Houve sim, a classe artística se mobilizou, defendeu projetos na Câmara Federal para que houvesse também um subsídio, de forma que os intermitentes do teatro, os intermitentes das artes pudessem ter algum tipo de ajuda. isso mobiliza muito a questão realmente da sobrevivência, da questão política, do lugar, da arte, da sociedade, ela acaba mobilizando. E sempre sai alguma coisa positiva disso aí. Com certeza, o teatro, a gente não é obrigado mais a ter só live de sertanejo, pelo amor de Deus, tem mais coisa para a gente ver na internet, do que isso. tem mais algumas perguntas aqui, alguns comentários, a Luciá Tavares diz, entre estas traduções, alguma delas foi escrita para montagem de teatro específica, além da Beatriz Viegas? Inúmeras, inúmeras. Tem o 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 penafor para companhia eu estou indo lá para trás, para companhia Tônia, Sely, Waldolfo Ciele, OTRAM e várias outras foram feitas a pedido da companhia e inclusive esse Otelo, por exemplo, ele foi feito o Ernestaldo traduziu as partes que a companhia queria, porque não iam encenar a peça inteira, que isso é uma outra coisa no teatro de Shakespeare. O Hamlet leva quatro horas e meia. Então, o tempo de um espectador, que um espectador contemporâneo aguenta para assistir uma peça, é de uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia no máximo. E com intervalo e tal. Mas quatro horas e meia nem pensar. Isso é teatro contemporâneo, não é só no Brasil. Isso é quase que geral. Então, ele traduziu primeiro as partes que iam ser encenadas e depois ele completou a tradução e publicou. Então, tem isso. Ou então tem traduções que são feitas, assim, já com uma preocupação tão grande com a encenabilidade, que aí uma companhia teatral procura o tradutor e pede para usar na encenação. E aí, muitas vezes, muitas não, algumas vezes, o tradutor participa de alguns ensaios, vai por dois, três dias, e aí ajuda um pouco a acertar o texto. que é o teatro colaborativo, que é o ideal. Certo. Márcia, tem vários parabéns aqui que eu gostaria de ler. A Júlia Rodrigues Cardoso, parabéns pela palestra. A Marielle Torres, parabéns, Márcia, bela palestra. O Walter Costa, parabéns. Márcia, Cíntia Costa, também parabéns. Simone Petri, ótimo, como sempre. Márcia, Boris, que eu não conheço, mas você deve conhecer, muito boa palestra, Márcia. A Luciá Tavares, palestra maravilhosa. Ela também respondeu ao Marcelo, dizendo que o teatro não morrerá jamais, que já tem várias palestras online no Brasil e no exterior. A Marlova, a Cef, também, cita que o Evesoá fala em interferência, quando a gente estava falando daquela questão do filtro, da influência. Então, Virgílio Soares, que é intérprete aqui na UNB, a André Guarini, dando boa noite aqui também. Bom, várias pessoas aqui, deixa eu ver se tem mais. A Cleide Lemos, foi muito instrutivo te ouvir, parabéns. Deixa eu ver se estou esquecendo alguém, gente. A Luciá, a pandemia está propiciando diálogos muito importantes entre... Diálogos muito importantes, grupos e artistas que não dialogariam e estão em processo criativo. Pronto, agora eu já posso ler aqui, nessa plataforma aqui, em vez de ler aqui na lateral, no YouTube. Eu fico com o Streamy Art numa tela e o YouTube na outra para eu ver o que está acontecendo. Bom, gente, eu acho que foram essas as perguntas. Eu acho que eu não... que eu não me enganei aqui nos comentários. Márcia, sim, eu entendi a questão da literatura comparada. Eu acho que o problema é mais deles do que nosso. Quando eu digo... E eu... Nisso, eu concordo com a Susan Bassner, porque eu acho que também você faz referência a isso. Os estudos da tradução, a gente tem as nossas idiosincrasias, os nossos paradigmas, nossa epistemologia cada vez mais, já há 50 anos, a gente pode dizer bastante bem estabelecida, a gente não precisa peitear a literatura comparada. Só que, do meu ponto de vista, e eu falo isso baseado no comparatismo de Antônio Cândido, ele incorpora... A tradução está lá no texto dos primeiros modellerianos, a gente poderia fazer os primeiros shakespearianos, estou vendo aqui o livro da... As primeiras shakespearianas aqui brasileiras, da Márcia, o livrinho Márcia, que eu acho que pode servir de inspiração para você, com certeza você conhece melhor do que eu, já deve ter lido, isso aqui é a tradução, tem um capítulo todinho que chama Shakespeare e a Europa Continental, falando de como as traduções francesas que as francesas influenciaram as outras traduções, fala do Voltaire, enfim, é um tema tão apaixonante, eu espero que a gente tenha a oportunidade de você voltar depois com esse projeto, já é mais adiantado aí com mais informação das... Você pegou oito, não é? Oito mulheres agora, foi isso? Estou com o número certo? É, na verdade, são apenas nove em toda a história das traduções de Shakespeare para o português do Brasil, e eu abordei cinco, porque eu não consegui ainda, porque o que tem que se fazer é como a Denise Botman faz, ela localiza uma sublinha... Ela faz artigo, ela faz artigo, arquivologia. É, e a gente... E aí é um trabalho imenso, leva muito tempo. Sim, e localizar, sobretudo, esses tradutores, localizar pessoas da família, o Cunha Medeiros, que traduziu o Cânone completo, junto com o Oscar Mendes, eu consegui localizar as irmãs dele, elas vieram na minha casa, tomamos chá, e aí elas trouxeram o álbum do Cunha Medeiros e Pequenininho, então você vai assim, tendo que garimpar, não só em hemerotecas, em hemerotecas... Pois é, mas você tem que procurar pessoas da família, os herdeiros, e aí tentar, até para descobrir essas coisas, que edição ele usou, se ele não mencionou na edição traduzida, não está mencionada a edição original, enfim, então, essas coisas. Mas foi um prazer, muito obrigada. Foi um prazer, foi um prazer, parabéns, parabéns a vocês, para te dar os parabéns, pela pesquisa maravilhosa e pela sua apresentação, agradecer a parceria que nós temos, já de algum tempo aqui, no Sede Trad, e você é a nossa colega que trabalha também com literatura, história da tradução, e ensino, isso é muito bom, está em todas as vertentes, pela sua grande experiência na PUC do Rio de Janeiro, que é uma referência para todos nós. Aproveitamos para agradecer aos nossos colegas professores e intérpretes de livros, professor Abimael, da Unifap, e SOS Amapá, muito bem, e nós também, Abimael, vamos brigar pelo nosso Amapá. Ele tem que ter esses geradores, eu estou lá na torcida, os geradores estão chegando, para que nunca mais aconteça o absurdo de colocar a população de uma cidade inteirinha, como Macapá, sem água, sem eletricidade, sem internet, sem comunicação com o país, uma estrada toda de terra, a comunicação é feita somente de barco ou de avião. Então, SOS Amapá e vamos aprender a votar, minha gente, vamos aprender a votar, escolher os nossos governantes. Um abração para o Diego, que está aqui nos bastidores, professor da UFG, um abraço para a Patrícia e para o Rodrigo, obrigada mais uma vez, e nós vamos sair, então, desse link, dessa live, para a gente entrar na próxima com os professores Júlio Monteiro, aqui da UNB do Postrade, Carolina Paganini, UFF, espero que lá em Niterói a situação elétrica dela também esteja resolvida, e com a mediação de Tiago Verisco da Federal do Pará. Ok? Até já, então, pessoal. Um grande...